E aí, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um material muito legal da editora Noir, Zóximo Barbosa, o corno que sabia demais, que é um quadrinho criado por Wander Antunes e que tem desenhos de Gustavo Machado. Pois é, e para esse vídeo a gente vai contar com a participação do próprio Wander Antunes, que vai falar um pouquinho, vai falar bastante sobre Zóximo Barbosa, o corno que sabia demais e outras histórias. Então, olha, prazer, Wander Antunes, tudo bem? Salve, PH! Vamos conversar assim, cara. Vamos falar de quadrinho. Vai ser um prazer. Pois é, e como eu falei no começo, nesse vídeo só vai dar material da editora Noir. Agora eu vou falar com o autor desse livro. Vou até pegar aqui esta maravilha. Baú de Gibis, Memórias dos Quadrinhos no Brasil. Você tem que ter isso na sua coleção. Você tem que ler, porque é um material que conta a trajetória dos quadrinhos no Brasil com muitas fotos. O Marcos Ramon, o autor, ele fala de quadrinhos nacionais, fala de quadrinhos estrangeiros. Cara, é um material imprescindível para colecionadores e amantes do gênero. Tá tudo lá. Faroeste, Tex, Disney, Terror, Editora Blocks, Super Heróis. E eu achei uma iniciativa muito legal do Marcos, porque a galera mais nova de hoje em dia que curte quadrinhos não sabe o que aconteceu no passado para a gente chegar até esse mercado atual de HQs. Um pouco de história não faz mal a ninguém, né? A capa estilosa é de André Hernandes e o Marcos é o editor do Universo HQ e especialista no assunto. Eu devorei tudo isso daqui, aconselho e recomendo. Então vamos bater um papinho com ele, né? O Marcos Ramon vai contar para a gente como é que ele produziu esse livro. O Marcos, que é editor do site Universo HQ e nesse livro, inclusive, nós temos o prefácio de Sidney Guzman. Então é um prazer, né? Estar falando com você, Marcos, que é editor do Universo HQ e está lançando este material aqui pela Editora Noir. E aí, tudo bem? Oi, PH. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. E a gente sabe que boa parte do material desse livro foi publicado no Universo HQ. Mas como foi reescrever parte disso tudo e ainda acrescentar algumas informações? Olha, foi uma experiência gratificante porque esses artigos que eu havia escrito já há um bom tempo, eu fui mais a fundo neles. Busquei mais informações, busquei outras curiosidades, entrando em contato com artistas, com editores, com pesquisadores. E isso foi muito bom. Pra mim mesmo, desencavar aquilo, novas informações sobre aquilo, aquilo tudo que eu já escrevi, já me deu um prazer imenso ter feito antes. Nossa, é uma experiência muito boa. Marcos, queria que você falasse justamente sobre o material inédito que a gente encontra nesse livro. Esse material inédito, ele segue o mesmo tom das outras matérias. Na verdade, isso é uma característica minha, que é escrever matérias saudosistas, sempre buscar, digamos assim, um resgate histórico dos quadrinhos do Brasil. Então, o que não falta, na verdade, é tesouro para ser resgatado na história dos quadrinhos do Brasil. Então, alguns dos que mais me interessavam, que mais viam a minha memória com aquela saudade gostosa. Então, fui buscar, fui tentar pegar mais informações sobre esses assuntos, né, que sempre me agradaram. E, estamos aí, foi nisso. Você, né, Marcos, é um saudosista de carteirinha como eu? Queria saber como isso influenciou na produção dessa obra. Nossa, isso foi simplesmente a essência dessa obra. Foi o que realmente me fez entrar de cabeça, né, de corpo, alma, coração nesse projeto. Eu recebi o convite do Gonçalo Júnior, o jornalista Gonçalo Júnior, que é o proprietário e editor da NOAR. E, é lógico, quando ele sugeriu que o livro fosse nesse tom, fosse realmente um resgate histórico, nossa, na mesma hora, tá pra mim, é isso mesmo. Eu já havia participado de dois livros anteriormente, como co-autor, né, que foi o HQ Entrevista, lançado pelo Diverso HQ, que compilava nossas melhores entrevistas, né, feitas ao longo dos anos. E uma sobre a trajetória dos quadrinhos dos Trapalhões, entendeu? Foi recentemente, saiu há poucos meses também. E esse é o meu primeiro livro só. Eu já tô nessa área de jornalismo já desde 2003. Então, escrevendo matérias pra sites como Omelete, Universo HQ, pra revistas, como a Flashback, a Editora Abril, pra jornais. É como eu costumo dizer, não sou jornalista de direito, mas de fato. Pois é, e o capítulo 22 de Baú de Gibis é dedicado a quadrinhos que tenham alguma relação com o futebol. E eu li lá, né, você desencavou muito bem o clássico Dico. Mas eu queria saber, né, de você, por que num país que tem essa tradição toda de futebol, Por que os quadrinhos de futebol não são uma tradição? Por que isso tá em baixa? Olha, na verdade, nunca houve um período de alta nos quadrinhos de futebol. Aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Ao longo dos anos você pode encontrar, até, como eu citei muitos, uma grande parcela desses quadrinhos, citei nesse capítulo do livro, Mas, na verdade, isso, se você for juntar algum período, Nunca houve uma, digamos assim, um período que houvesse tantas HQs de futebol assim, No Brasil e em outros lugares. Então, o que acontece bastante é que, quando estamos em época de Copa do Mundo, Por exemplo, há sempre lançamentos com esse tema, Pra aproveitar, logicamente, todo o clima. Aqui no Brasil, principalmente. Tanto HQs Independentes, quanto das grandes editoras também. Quadrinhos Disney, por exemplo, o que não falta em época de Copa do Mundo É lançamento de coletâneas de quadrinhos Disney com o tema do futebol. Mas é isso. Na verdade, sempre foi assim. Nunca houve uma grande explosão, uma época de quadrinhos de futebol, Como houve uma grande época de quadrinhos de faroeste e de quadrinhos de terror também. Esses dois temas que, inclusive, tem também no livro. Você mora em Maceió. Como você vê o mercado de quadrinhos no Nordeste? Olha, o mercado aqui, ele é do Nordeste, Ele é feito, basicamente, por quadrinistas independentes. Muitos deles tentando, até hoje, um lugar ao sol. Isso no caso dos quadrinistas autorais. Mas é claro que a gente tem exemplos aqui de grandes desenhistas, por exemplo, Que estão fazendo sucesso no exterior, nos quadrinhos da marca da DC. E o maior exemplo deles é o Mike Deodato. E nos agradecimentos desse livro, você cita seus pais. Como é que foi a influência deles no resultado final dessa obra? Olha, foi fundamental. Minha mãe, apesar de não curtir quadrinhos, Ela nunca deixou de incentivar esse meu gosto. Sempre comprando os gibis pra mim. Meu pai, na verdade, foi o principal incentivador, Porque ele é fã de quadrinhos. Foi graças a ele que eu conheci muitos personagens clássicos, Como Fantasma, Asterix. E sempre ele me deu esse exemplo, né? Sempre eu pegava lendo quadrinhos, ele comprava pra mim. E o interessante disso tudo é que antes era ele que provia o meu gosto de quadrinhos. Hoje, como sou eu que compro, coleciono tudo, Aí acabou virando o contrário. É ele que lê o que eu compro. Cara, adorei, né? Nesse livro, você citando séries da Block antigas, né? Quadrinhos gibis maravilhosos, como O Homem de 6 Milhões de Dólares, O Planeta dos Macacos. Você acha que esse material ainda dá pra ser publicado no Brasil? Teria uma boa receptividade? É, seria um lixo muito pequeno mesmo, pra saudosistas. As novas gerações que não tem nem ideia do que foi esse seriado, O Homem de 6 Milhões de Dólares. E até O Planeta dos Macacos. Mesmo porque o que era apresentado nesses quadrinhos, Do Planeta dos Macacos, ele não tem nada a ver com o que a gente vê nesses filmes Recentemente lançados há pouco tempo, né? Dessa nova fase do Planeta dos Macacos nos cinemas. Então, eu acho que não. Que realmente não teria um sucesso, digamos assim, comercial de público. Pois aí, eu vi nesse livro você falando sobre tex, Sobre alguma coisa de quadrinho europeu. Vi até uma foto lá, que tem um colecionável do Obelix, Tem um colecionável do Luke Luke. Vi também uma foto de álbuns de um papá. Mas eu senti falta, sim, De uma sessão mais específica, Dedicada ao quadrinho europeu. Você acha que a gente pode esperar que isso venha a acontecer Numa edição futura desse livro aqui? Claro, claro. Na verdade, há uma vontade, né? De que saia um baú de gibis 2. E, na verdade, muita coisa faltou. A gente pode dizer isso. Mas havia toda a limitação de páginas E outros quesitos aí que a gente teve que levar em conta. Então, mas de qualquer forma, durante o livro, Os quadrinhos Franco-Berga são citados também. Um pouquinho, inclusive, na parte do capítulo relacionado A quadrinhos de faroeste. Agora, pode ter certeza, sim, que os quadrinhos Franco-Berga, Que são algumas das minhas grandes paixões, Eles vão estar, sim, em uma futura continuação desse livro. Então é isso, Marcos. Obrigado por você ter participado aqui do nosso vídeo. Lembrando que ele, além de autor deste livro aqui, Baú de Gibis, Memórias dos Quadrinhos no Brasil, Ele é editor do Universo HQ. Então, um abraço pra você. Valeu. Outro abraço pro Sidney Guzman. Alô, Sidão! Valeu pra garra, valeu, pessoal. E, ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu garanto. Leitura boa, leitura obrigatória pra quem é fã de quadrinhos, Pra quem é saudosista e pras novas gerações também, claro, Que querem conhecer um pouco, né, De tudo que aconteceu e que continua acontecendo No mercado de quadrinhos do Brasil. Pode apostar. Então vamos encerrando este vídeo muito bacana Em que tivemos duas feras dos quadrinhos. O Marcos Ramone e o Wander Antunes, Que no começo falou sobre Zózimo Barbosa, O Corno que Sabia de Mais, E outras histórias. Dois lançamentos da Editora Noir. Até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.